Marcelo Caminhos Emerson Martins de Brito de Inocência ganhou 28 motos Touro Centauro do Paulo Emílio Mercado Marcos abriu, abriu a porteira, entrou na guarda, voltou a praia de esquerda A perna foi lá atrás e voltou, Isna É, mas se a posição é dura, esse filho de uma vaca não perdoa Ele tá certo ali, no momento que ele sai do eixo do boio, vocês estão vendo que ele tá atrasando o boio O corpo tá lá, a cabeça tá virando ali O touro bateu muito dentro do Brito, deve ter cansado um pouco de Brito E apesar que essa arena é oficial, essa arena é perfeita, os touros é que tão grandes demais